Fala aí pessoal beleza aqui quem tá falando é o Mizenato e nesse vídeo galera eu quero tá ensinando vocês como que configura o Shadowplay o Shadowplay é um programa que você usa para gravar no gameplays e também tá gravando desktop assim como eu tô fazendo aqui ó beleza então primeiramente se você tem alguma placa de vídeo aqui é alguma dessas aqui nessa listagem é tanto na primeira parte como na segunda é essas placas são compatíveis aqui para tá utilizando o Shadowplay beleza no meu caso aqui eu tô utilizando a GTX 750 ti beleza pessoal então primeiramente aqui se você não tem esse programa GeForce Experience faça o download primeiro link na descrição então após ser feito download galera você vai vir aqui ó meu tá inclusive aberto deixa eu fechar aqui mas assim ó você vai vir aqui no do lado relógio aqui ó clica na setinha para cima aí você vem aqui no ícone da NVIDIA clica com o botão direito e depois você vem aqui ó na NVIDIA GeForce Experience beleza você clica aqui e quando o programa abrir se for a primeira vez que você tá abrindo aí o programa é você vai clicar aqui aqui na engrenagem aí se tiver desativado essa opção aqui ó overlay no jogo você ativa beleza quando você ativar você vem configurações e é exatamente aqui que você vai fazer todas as configurações aí do Shadowplay tá então o mais importante aqui ó você vem em atalhos você vai configurar a tecla aí que mais te agrade para você poder estar iniciando a gravação beleza é em gravações aqui você vai selecionar a pasta onde você quer que salva os arquivos tanto de vídeo como as print também as capturas de tela tá é aqui no áudio você vai colocar o seu microfone você vai colocar o seu microfone aqui tá essa primeira parte aqui de cima esse aqui é o som do sistema no meu caso tá no máximo aqui tá sem essa segunda parte aqui do volume a segunda linha de volume aqui isso aqui é o volume do microfone se por acaso seu microfone for muito baixo você pode estar colocando sem quando você coloca no sem aqui essa segunda parte aqui ela é ativada isso aqui ela é para aumentar ainda mais o volume do seu microfone tá então quando você configurou aqui o microfone essa parte aqui já tá finalizado você pode voltar beleza é em captura de vídeo aqui aqui onde você faz a configuração de qualidade do seu vídeo beleza é no meu tá personalizado aqui eu coloquei em 1080 por 60 fps é que a qualidade que eu tenho gravado todos os meus vídeos é aqui você pode estar colocando a qualidade também que mais te agradar tem gente que grava a 30 fps mesmo mas isso vai depender aqui da do processamento e do seu computador é se você quer mais desempenho colocar 30 fps mas o shadow play ele é um programa muito leve então é a 60 fps eu acho que fica mais bonito para estar gravando gameplays então deixa 60 mesmo mas é gosto isso aqui é ficar ao seu gosto tá bom então galera após ter feito isso o principal é a gente já mexeu que é só recapitulando a questão da qualidade do vídeo aqui beleza gravações que aqui onde você vai selecionar você vai colocar a pasta de onde vai estar salvando os vídeos e tem esse layout também que aqui você vai colocar aqui o indicador de status para saber se está gravando tá aqui você coloca no qual quanto da tela que você quer temos também aqui o contador de fps que no meu caso está desligado e essas duas opções aqui não vem ao caso agora que isso aqui é para quem está fazendo live beleza então se você fez esses passos aqui que eu já eu já coloquei você já pode abrir o jogo e pode colocar para iniciar a gravação aí galera eu quero aproveitar aqui esse vídeo que é de tutorial e recomendar para vocês é a minha playlist de aulas aqui que eu fiz para criadores de conteúdo para você que que está começando agora isso aqui é uma base muito boa que eu fiz aqui para estar ensinando vocês como editar beleza todo todo passo a passo depois que você tem um vídeo é o primeiro vídeo aqui já é você já ensinando a mexer no Adobe Adobe Premiere o primeiro vídeo aí depois para você fazer um tratamento no áudio você eu tenho aqui um tutorial no aula da Siri onde eu ensino como você faz um tratamento no áudio aí depois que você manda um vídeo para o YouTube você vai precisar fazer uma capa para ele vai precisar fazer uma thumb né então a terceira aula aqui já é eu ensinando vocês como que mexe no Photoshop é o quarto vídeo aqui é usando como eu ensinando como que você configura o action o action para você configurar para gravar que ele é um concorrente do Shadowplay só que para mim agora o melhor é o Shadowplay que ele é mais leve e a qualidade é superior também e temos aqui a aula 5 que é onde eu ensino como que você configura o OBS Studio tá aqui ó é o OBS Studio ele serve tanto para gravar também como para fazer Live o forte dele é fazer Live e além do mais ele é gratuito tá galera ele é um programa grátis então pessoal se você gostou do vídeo deixa o seu like qualquer dúvida sugestão deixa aí nos comentários beleza que eu vou tá é que eu vou tá tendo todo o prazer de estar respondendo ajudando vocês aí em qualquer questão é o link aqui dessa playlist também vai estar aí na descrição para você tá é se você quiser aprender para você tá acompanhando e tá acompanhando e são vídeos curtos tá compensa muito você você tá assistindo aqui para você tá aprendendo então falou galera eu agradeço a sua atenção muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui